Olá, bem-vindos a mais uma edição do Web Notícias, um jornal produzido por nós, alunos do curso de Jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo. A Rota do Sal. Veja a trilha de mais de 70 quilômetros que passa no meio da Mata Atlântica e que um dia já foi usada por colonizadores portugueses para trazer sal e pedras preciosas ao ABC. Conhecer a história de um motociclista da região, que já percorreu quase todos os estados brasileiros e diversos países da América Latina. E é claro, a nossa dica cultural da semana. Tudo isso e muito mais você assiste agora no Web Notícias. O clima, as pessoas ali, a cultura é bastante diferente da nossa. Tem que ter um certo cuidado e tem que ter a preparação mais específica para esse tipo de passeio. Os amantes do ecoturismo vão se encantar com a Rota do Sal. O trajeto é um antigo percurso brasileiro da época colonial que servia para o abastecimento de sal no estado. O percurso é um ótimo local para se observar a natureza e praticar esportes. Trajeto sinuoso. A cada curva, a natureza se exibe. Na delicadeza de uma flor, no voo solitário de um pássaro ou no encontro da serra com o céu. A Rota Ecoturística Caminho do Sal, antigo percurso da época colonial brasileira para o abastecimento de sal, passa bem no meio da Mata Atlântica e presenteia os turistas com belas paisagens. O Caminho do Sal é uma rota que agora se tornou um passeio ecoturístico que vem resgatar um espaço, uma rota mesmo, em que passavam aquelas pessoas que traziam o sal para cá ou levavam para a região de Mogi, isso era mais ou menos por 1640, por aí. A rota também passou a ser usada por aquelas pessoas que passavam com pedras preciosas e elas não queriam pagar impostos, tinha como camuflar as pedras e eles passavam por ali. É um dos primeiros caminhos nossos. O circuito que resgata o passado e preserva tradições surgiu da parceria entre as prefeituras de São Bernardo, Santo André e Mogi das Cruzes, ligando áreas rurais e históricas entre os municípios. Além de representar oportunidade para o desenvolvimento do ecoturismo na região. Nós temos uma riqueza ambiental, belas paisagens, grandes atrativos naturais aqui na nossa região, além de toda a parte histórica, cultural, bastante rica. Então, o turismo sendo trabalhado também como uma ferramenta de conservação e desenvolvimento sustentável, nós acabamos procurando uma conectividade aqui na região, entre os três municípios, para a gente formatar um produto novo ecoturístico, sendo que já tem uma demanda reprimida por novos produtos aqui na região. Foi assim que surgiu essa rota ecoturística Caminhos do Sal. Com 53,5 km de extensão, o trajeto pode ser percorrido a pé ou de bicicleta. E é dividido em três partes. É o caminho do Zanzalá. Quem que foi o Zanzalá? Foi um sesmeiro, que era o Manuel Ferreira Zanzalá, que, por conta do nome dele, toda a região tem esse nome, o bairro. O caminho dos carvoeiros em Santo André é por conta dos muitos carvoeiros que passavam ali, porque a região era de mata fechada, então se utilizava a matéria-prima para fazer o carvão. E o Bento Ponteiro, que é a parte que já está em Mogi, o que era? O Bento era um comerciante. Como ele tinha essa experiência em fazer pontes, eu pedi o Bento Ponteiro e ficou. O percurso pode durar até quatro horas. No local, há placas padronizadas com setas de orientação para os ciclistas, o que permite percorrer o circuito, tanto com acompanhamento de guias, quanto por conta própria. Hoje nós já temos uma fiscalização ambiental intensiva na área, temos o apoio da GCM Ambiental, mas a partir desta rota e de outras que vão surgir, também nós estamos potencializando a segurança no local. No trajeto, é possível observar a natureza intocada e alguns riachos de águas límpidas. Qualquer pessoa que tenha disposição e um bom preparo físico pode encarar essa aventura. Mas alguns cuidados são necessários, já que boa parte da rota é composta por estrada de terra. E uma vez que não há moradias na região, não há compras de suprimentos na localidade. O caminho do sal foi um caminho montado em uma rota que são estradas não pavimentadas. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quanto ao local que a gente vai pedalar, que tem alguns trechos de cascalho, alguns trechos de lama. Então, tem que ter um certo cuidado e tem que ter a preparação mais específica para esse tipo de passeio. E aí entra o detalhe da alimentação, que a gente tem que estar atento com a água que a gente leva, o lanche que a gente vai levar no caminho para não ter perigo de passar fome e chegar no fim do percurso bem desgastado por causa da falta de alimento. Antes de começar o passeio, checar os equipamentos também é importante. Roberto Duarte, de 64 anos, é veterano em percorrer a trilha e conta que no caminho é possível observar belas aves. A gente, de vez em quando, vem para fotografar animais, aves, répteis. E a gente gosta muito de fazer essa trilha, que é uma trilha bacana, cheia de coisa assim, diversidade de tudo quanto é espécie de aves e animais. Hoje, o transporte do sal tem outro percurso. E boa parte da rota percorrida pelos desbravadores continua intacta. O caminho do sal é uma pequena parte da grande história que continua por outros caminhos do país. A Cátedra Celso Daniel de Gestão de Cidades e o Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Metodista de Piracicaba promovem o 6º Seminário Internacional de Políticas Públicas Integradas. Ao meu lado está o professor e coordenador da Cátedra, Luiz Silvério, que vai falar mais sobre o evento. Pois não. Nós escolhemos esse ano o tema Transparência na Administração Pública. Por isso que esse seminário, que é realizado aqui em Piracicaba, vai tratar dessa questão que é muito importante, que é disponibilizar a informação pública para os cidadãos e como é que os cidadãos pegam essas informações e trabalham com essas informações e fiscalizam o governo e exigem mais o governo. Isso vale para o governo executivo, o poder judiciário, o poder legislativo. E o seminário traz experiências exitosas nessa área de transparência pública e, ao mesmo tempo, traz palestrantes para tratar de que forma ou quais os mecanismos que existem, quais as ferramentas disponibilizadas para que o cidadão tenha mais acesso, torne a gestão pública mais transparente e cobre dos nossos governantes executivos, judiciários, legislativos, transparência na disposição pública, que é muito importante para nós, cidadãos, acompanharmos o que acontece na vida pública. E nós conclamamos aqui, a todos que estão nos vendo, que venham participar do evento, o evento nós damos certificado, é um evento internacional e que as pessoas possam também participar e dar a sua opinião no próprio debate que haverá depois das palestras que os professores farão. Os eventos ocorrem aqui no campus Rujiramos, na quarta-feira, dia 24, na outra quarta-feira, dia 1, lá no campus Taquarau, em Piracicaba, e lembrar que a gente tem parceria externa. O consórcio intermunicipal realiza esse debate conosco, que é o que reúne os sete municípios do Grande ABC. Então nós queremos que haja participação da comunidade externa, além dos alunos da própria universidade. O seminário acontece na Universidade Metodista de São Paulo e na de Piracicaba. Os interessados em participar podem estar se inscrevendo no site www.metodista.br 25 estados brasileiros e 8 países da América Latina. Ao todo, são mais de 200 mil quilômetros percorridos em cima de uma moto. Conheça a história de Valdemir Januário, um motociclista e aventureiro de Diadema. Quantas pessoas já tiveram a oportunidade de conhecer 8 países da América Latina? E dessas pessoas, quantas tiveram a oportunidade de visitar essas nações pilotando uma moto? Pelo menos uma. O motociclista Valdemir Januário, de Diadema. Valdemir é apaixonado por motos desde os 15 anos de idade. Um dia, resolveu se aventurar e conhecer diversos lugares do Brasil e da América do Sul com sua moto. Ao todo, Valdemir já passou por 25 estados brasileiros e países como o Chile, a Argentina e Peru. Eu comecei a gostar de moto na minha adolescência, quando eu tinha meus 15, 16 anos. Então, eu tive que esperar completar meus 18 anos para poder comprar a moto e sair por aí andando. Em 2009, eu fiz o planejamento de estar indo para o Chile de moto. Para mim, era tudo novo. Então, eu comecei a pesquisar, a estudar, a planejar. Foi em 2010, a primeira viagem que eu fiz. Foi de São Paulo até o Chile, passando pelo extremo sul do Brasil, chegando no Uruguai, percorrendo a Argentina e chegando até o Chile, até Santiago do Chile. E voltando pelo interior da Argentina. Um lugar que me chamou a atenção foi as cordilheiras peruanas. Aquela região é muito bonita, o clima, as pessoas ali, a cultura é bastante diferente da nossa. Então, foi uma região que mais me chamou a atenção, foi as cordilheiras peruanas. A aventura mais recente foi a Bolívia, no começo deste ano. Ao todo, Valdemir já percorreu mais de 200 mil quilômetros com sua moto. Em 2014, eu fui para a Bolívia. Foi uma viagem sem muito planejamento. Então, eu fui lá conhecer um pouco da história do Che Guevara. Mas, se engana quem pensa que ele está satisfeito com sua marca. Se um dia eu ganhar na Mega Sena, eu vou para o Alasca. Se você pensa que é tudo perfeito na viagem, saiba que muitos imprevistos podem ocorrer no meio do caminho. Por exemplo, você chega em uma cidade, você não tem vaga no hotel. Você chega em um posto de combustível, acabou a gasolina. Às vezes, você está em um deserto, fura o pneu. Valdemir resolveu, então, criar um blog, onde poderia registrar todos os mais novos lugares conhecidos. Além de publicar fotos e vídeos de suas viagens. Quando eu voltei, eu falei, vou criar um blog para poder mostrar onde eu estou. E para quem quiser acompanhar o motociclista de Diadema em suas aventuras, é só acessar www.valdemirjanu.blogspot.com.br Para quem gosta de cinema, é melhor se programar. O filme Maze Runner, Correr ou Morrer, estreia nesta semana. Na primeira parte da trilogia, o longa conta a história de Thomas, que é interpretado por Dylan O'Brien. Ele acorda preso em um elevador, sem saber de onde veio. A única lembrança que o garoto tem é o seu nome. Ao sair do elevador, Thomas descobre que está preso em um labirinto junto a outros garotos, que não sabem o porquê de estarem ali. Eles buscam por uma saída seguindo pistas encontradas no labirinto que o cercam. A ficção científica é uma adaptação do livro de James Dashner. O elenco é formado também por Kaya Scodelari. Thomas! Por que somos diferentes? O que se estivéssemos aqui por uma razão? Você não é como os outros. Você é curioso. Mas se você quiser ficar aqui... Não se esqueça de garantir o seu ingresso e a pipoca. Agora o recado é para os amantes de música. No dia 26 de setembro, o Teatro Lauro Gomes recebe pela primeira vez o show de Tiago York, da turnê Voz e Violão. A apresentação intimista vai trazer sucessos que o cantor emplacou nas trilhas sonoras de novelas e filmes, como as músicas My Girl e Nothing But A Song. A apresentação começa às 9h30 da noite e os ingressos custam R$ 80. O Teatro Lauro Gomes fica aqui no Rua de Ramos, na rua Helena Jaquei, número 171. Vamos! Termina aqui mais uma edição do Web Notícias. Para mais informações sobre a BC, acesse o nosso site www.rronline.com.br. Nós voltamos semana que vem. Até mais!